Sete Características das Igrejas que Mais Crescem Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz! Que bom ter você mais uma vez aqui no nosso super canal de treinamento e liderança! Vamos lá! Quero falar sobre características das igrejas que mais crescem. Eu amo estudar a Bíblia aprendendo sobre isso. Eu amo estudar as igrejas que mais crescem no mundo. E eu amo ler livros que falem sobre crescimento da igreja. É uma área que eu estou cada vez mais buscando crescer e me aprimorar em conhecimento. E existem dentro de tudo isso sete características que eu avaliei. Elas são imprescindíveis para as igrejas que elas mais crescem. Quais são essas sete características? Primeiro, oração. Se você avaliar a Igreja de Atos, a explosão da Igreja de Atos, aquele povo tinha uma vida muito séria de oração. As igrejas que mais crescem são as igrejas que valorizam a oração e ensinam aos seus discípulos, aos membros, a que eles tenham uma vida séria de oração. Isso aqui é o ponto número um para o crescimento de uma igreja. Segunda característica que eu vejo, muito importante e presente nas igrejas que mais crescem, é pregação genuína da palavra. Palavra de Deus sendo pregada. Diz lá em Atos 2 que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. A palavra de Deus sendo pregada de forma genuína, ela produz crescimento. A palavra, ela é o alimento que gera o crescimento saudável de uma igreja. E a terceira característica das igrejas que mais crescem é um louvor ungido. Puxa vida aí que, sabe, quando você está em uma igreja onde tem um louvor ungido, que te envolve na adoração a Deus, isso aqui é muito poderoso, gente. Quem aí já viu, já participou de um momento na sua igreja e já viu a glória de Deus descendo na hora que a equipe de louvor estava ali adorando e você se soltou, se entregou e sentiu ali a manifestação da graça do Senhor? É maravilhoso, é ou não é? Quarta característica é as igrejas que mais crescem, elas têm sinais e maravilhas. É preciso acontecer manifestação de cura, de milagre, libertação, sinais e maravilhas. As pessoas, elas precisam ver o manifestado poder de Deus acontecendo na vida delas e na vida das pessoas que estão chegando. Então precisa ter muitos testemunhos de sinais e maravilhas daquilo que o Senhor está fazendo. É uma característica muito importante. Nós, como igreja, precisamos a cada dia a mais estar ali colocando a fé em ação para que as pessoas, elas experimentem cura, para que as pessoas, elas experimentem milagres extraordinários na vida delas, porque assim o nome do Senhor é glorificado e a igreja, ela é edificada com crescimento. Sinais e maravilhas. Isso faz toda a diferença. Quinta característica, gente, de igreja que cresce, as igrejas que mais crescem, elas têm evangelismo relacional. Puxa, o que é o evangelismo relacional, pastor Bruno? O evangelismo relacional é aquele evangelismo que é feito através de amizade. É o amigo que convidou o amigo do trabalho. É o amigo da escola que convidou o outro amigo. O evangelismo relacional, ele é poderosíssimo. E é lindo quando você vê as igrejas hoje treinando os seus líderes, treinando os seus discípulos a que apliquem o evangelismo relacional. Invida o vizinho, vai lá no meio dos amigos do futebol e por aí vai. Evangelismo relacional atraindo as pessoas para Jesus através da amizade e do relacionamento. Sexta característica de uma igreja que ela cresce discipulado profundo. Eu não poderia deixar de falar sobre discipulado. Aliás, toda semana, de segunda a sexta, eu estou realizando no meu Instagram, às 17 horas, um discipulado na prática. Quero convidar você para estar comigo. Me segue lá no meu Instagram. Vou colocar aqui em cima. Pastor Bruno Monteiro, de segunda a sexta, às 17 horas, eu estou fazendo um discipulado na prática. Discipulado profundo faz a diferença na vida das pessoas e produz crescimento na igreja. Isso você vai avaliar em todas as igrejas que mais crescem no mundo. Elas têm um bom trabalho de discipulado. E, por último, e não menos importante, a sétima característica das igrejas que mais crescem é estrutura de ensino poderosa. Uma boa estrutura de ensino, sabe? Preparando ali o povo com o ensino da palavra. Estrutura de ensino com cursos em que preparam as pessoas para aquilo que elas vão lidar no dia a dia por aí. fortalece a igreja, fortalece as pessoas e, automaticamente, vai fazer a igreja avançar em um crescimento poderoso e extraordinário. E você, se fosse avaliar cada um desses itens aqui da sua igreja, qual desses itens que você poderia escrever aqui embaixo, mas a sua igreja está precisando focar para trabalhar? Seria a questão do louvor, seria a questão do discipulado, evangelismo relacional ou qualquer outro desses que eu falei aqui? Quero saber o que mais a sua igreja está precisando trabalhar nesse tempo de agora para que ela possa experimentar um crescimento extraordinário. Escreve no comentário. Eu quero ler um a um deles. Beleza pura? Deus te abençoe poderosamente. Não se esquece que você é um líder de muito sucesso. Valeu! Tchau! 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 Tchau!